E aí galera que acompanha o canal Violão Simplificado, eu me chamo Thiago com mais um vídeo aqui pra vocês. E lembrando que semanalmente estamos aqui nesse canal ensinando a você como tocar as suas primeiras músicas no violão de uma forma rápida e simplificada. Bom, e pra você que já tentou de tudo pra evoluir no violão e não consegue, eu vou estar deixando um link aqui embaixo dos três erros que estão impedindo você de evoluir no violão. E no vídeo de hoje vamos aprender a música Não Vende Isso Aqui, da dupla Usagroboy, participação de Mato Grosso e Matias. Bom, e pra estar tocando essa música, como é uma versão simplificada, pra estar facilitando aí na troca dos acordes e não estar utilizando pestana, vamos estar utilizando o capotrache na segunda casa. E os acordes serão os seguintes. O Mi menor O Dó maior O Sol maior E o Ré maior Somente esses quatro acordes. E o ritmo que vamos estar utilizando nessa música serão dois. O primeiro ritmo será dessa forma Na primeira parte dessa música será dessa forma Uma pra baixo e uma pra cima Tá vendo esse carro de boi que já não tem mais boi Mas tem um pedaço meu E essas iniciais escadas nessa árvore São de sua mãe e eu Somente nessa parte que vamos estar utilizando esse ritmo. E a partir daí vamos estar utilizando esse outro ritmo. Bom, e esse ritmo será dessa forma Duas pra baixo Duas pra cima E duas pra baixo E pra estar facilitando pra você Vamos estar dividindo esse ritmo em duas partes Será dessa forma Duas pra baixo Duas pra cima Repetindo Duas pra baixo Duas pra cima E a segunda parte Duas pra baixo Um pouco mais rápido Juntando as duas partes Fica dessa forma Bom, e ela completa Fica assim Tá vendo esse carro de boi que já não tem mais boi Mas tem um pedaço meu E essas iniciais escadas nessa árvore São de sua mãe e eu Minha infância simplesinha Eita vida boa Escava lambari E banhava na lagoa Rogueira e velhos amigos Numa prosa atua Roda de viola Era a noite toda E aquela velha porteira Que de tardezinha Eu brincava com o seu avô Bom tempo virou poeira E hoje eu sei exatamente o que tem valor Eu vou falar pra você O que ele sempre me falou Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio No lugar de paz Mesmo que essa estrada de terra Vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio No lugar de paz Mesmo que essa estrada de terra Vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Tá vendo esse carro de boi Que já não tem mais voo Mas tem um pedaço meu E essas iniciais escadas Nesta árvore São de sua mãe e eu Minha infância simplesinha Eita vida boa Mescava lambari E banhava na lagoa Fogueira e velhos amigos Uma prosa atoa Roda de viola Era a noite toda E aquela velha porteira Que de tardezinha Eu brincava com o seu avô Bom tempo virou poeira E hoje eu sei Exatamente o que tem valor Eu vou falar pra você O que ele sempre me falou Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio No lugar de paz Mesmo que essa estrada de terra Vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vem disso aqui Mesmo que comece nascer prédio No lugar de paz Mesmo que essa estrada de terra Vire de asfalto Por favor promete pra mim Não vende isso aqui Não vende Não Não vende Isso aqui Não vende Bom e se você gostou do vídeo Não deixe de se inscrever aqui no canal Ativar as notificações Deixar um like E compartilhar esse vídeo com os seus amigos Não deixe de se inscrever aqui no canal 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 Não deixe de se inscrever aqui no canal